Desde tempos remotos, os homens definem os desastres mais terríveis como Deus. Assim ocultam seu temor do desconhecido. Os humanos aceitam que não podem vencer esses desastres. E eu, eu sou um desses desastres. As pessoas não temem a Deus, o próprio medo é Deus. Esse é a Enel, o auto-proclamado Deus do mundo. E com isso, em sua visão, a vida e a terra pertencem a Ele. Seu primeiro passo era conquistar a Fairy Wirth, ou a Terra Sem Fim. Um lugar de lendas e mitos, e que seria um lugar perfeito para um Deus reinar. E essa é a jornada de Enel, nesse lugar cheio de mistérios que querendo ou não, interfere diretamente em Wirth. O mundo de One Piece, pois a Terra Sem Fim, age diretamente no Mar Azul, o lugar onde um rei pode navegar. Quer saber como foi a jornada de Enel? O que ele encontrou e desvendou dessa Terra Mística Sem Fim? Então se liga que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo sobre a história de capa de Enel, de uma forma animada, narrada, contando toda a sua jornada e a sua viagem. O que ele descobriu, quais mistérios ele desvendou e acima de tudo, como essa história se conecta com a história principal. Vai ser utilizada ainda? Assiste até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Mas acima de tudo, eu espero que você se divirta. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Espeitamos o Galáctico, dispara aquele like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, a grande viagem de Enel. Enel nasceu e foi criado em Birka. Mas oito anos antes da história atual, depois de encontrar e comer misterioso o fruto chamado Goro Goro no Mi. Ele destruiu sua terra natal e veio para Escaipia com seus seguidores. Birka era considerado o lar de muitos guerreiros fortes e poderosos. Eles eram, no entanto, impotentes perante ao alto intitulado Deus. Embora fosse sua casa original, Enel não mostrou nenhum sinal de amor por ela. Pois a destruiu sem qualquer hesitação. Posteriormente, Enel e seu contingente leal de seguidores derrubaram o então governante atual de Escaipia. O Deus Ganfal. Tornando-se então o novo governante daquele lugar. Mas, enquanto isso, Enel mantinha um culto sobre Escaipia. Verdadeiramente levando o manto de Deus em um sentido mais literal. Embora Escaipia ainda tivesse uma sensação de paz e paraíso. Bem como em qualquer distopia clássica, era um falso paraíso. Se alguém ousasse falar mal de Enel ou desafiar sua lista de mandamentos, ele iria disparar uma coluna gigantesca de relâmpagos do céu para eliminar efetivamente esse dissidente. Junto com isso, ele forçou os súditos que trabalhavam para Ganfal a construir para ele uma enorme nave voadora chamada Ark Maxim. Enel, depois de estudar a história do Jardim Superior, passou a acreditar que a Lua é a terra lendária que ele tanto buscava. Uma terra infinita de solo sagrada, também conhecida como Ferryworth ou a Terra Sem Fim. Esta é a razão pela qual ele construiu a Ark Maxim. As terras do céu eram pequenas demais para Enel. Então o infinito o aguardava. Wurf, que significa literalmente terra, é o nome dado ao mundo pelo povo de Escaipia. Embora as plantas possam crescer nas nuvens e na ilha do céu, elas não podem germinar nelas. Assim, o Wurf é a substância mais valiosa encontrada em Escaipia. Como o Jardim Superior tem a maior concentração de vegetação de toda Escaipia, é considerada uma terra sagrada. A terra do Jardim Superior, na verdade, se originou a partir da Ilha Dejaia, quando foi arremessada séculos atrás por um Kinoch Upstream. E nunca mais foi visto novamente pelos cidadãos do Mar Azul. Então, após perder para Luffy, Enel parte de Escaipia em sua arca, navegando em direção à Terra Sem Fim. Nesse lugar, Enel esperava encontrar a Terra Prometida, onde havia uma quantidade ilimitada de terras. É o mundo ideal que ele procurava. O mundo que ele merece. Partimos para a Terra Sem Fim. E num piscar de olhos, Enel chega ao lugar que ele acreditava ser a sua Terra Prometida. Mas, enquanto explora a Lua, Enel encontra um pequeno robô em uma cratera e acaba o atacando. A eletricidade, para a grande decepção de Enel, ao invés de prejudicá-lo, o recarregou. O robô, então, se identifica como o Tenente Space. E ao acordar, parte para encontrar seus outros companheiros caídos, chamados Macro, Galaxy e Cosmo. E ele chora sobre eles, enquanto Enel assiste tudo impassível e sem se importar. Enquanto o Tenente Space está de luto, um pirata espacial muito semelhante ao Mink, o ataca por trás com uma lança eletrocutada. Ferindo gravemente o robô no processo. O capitão pirata espacial, então, tenta atacar Enel, que despreocupadamente atravessa a lança com seu fruto, ataca e derrota em retaliação. Enel, então, vê uma enorme explosão à distância e fica furioso com a destruição de sua amada Terra Sem Fim. Enquanto isso, na área da explosão, mais três piratas espaciais são apresentados e estão dialogando. Planejando escavar a lua em busca de seus tesouros e mistérios. Mas eles não contavam que o auto-proclamado dono do lugar não gostou nada disso. E Enel aparece no local da escavação, furioso com toda a insolência dessas criaturas inferiores. Nesse interim, o chocado, mas ainda vivo Tenente Space começa a relembrar em um flashback porque ele e seus camaradas vieram à lua. Um velho chamado professor Tsukimi os criou na ilha Karakuri, a ilha mecânica. Uma ilha de inverno que fica situada em algum lugar do paraíso. Este lugar é conhecido como o país futurista, o lugar de nascimento do gênio Dr. Vegapunk. E local que Bartolomeu Kuma enviou o Frank durante o salto do tempo. E onde ele passou dois anos estudando toda a tecnologia de Vegapunk. Já o Dr. Tsukimi também era um gênio ao criar quatro autômatos. Seu nome traduzido significa literalmente observando a lua. Como seu nome indica, Dr. Tsukimi tinha uma paixão grande pela observação da lua. Mas um dia, enquanto observava a lua e comia lanches, uma grande explosão aconteceu nela. O professor, chocado com esse acontecimento inesperado, engoliu seu bolinho sem mastigar, resultando em um sufocamento até a sua morte. E depois de enterrar o professor, os quatro autômatos viajaram até a lua. Cada um sendo levado até seu destino, utilizando um balão para se vingar daqueles que haviam causado a explosão que resultou na morte acidental de seu querido professor. E ao chegarem a lua, eles encontraram os piratas espaciais. E apesar das adversidades esmagadoras, eles lutaram com bravura contra o capitão. Mas no final, entretanto, todos os quatro autômatos acabaram derrotados facilmente. Voltando ao presente, Enel ataca os piratas espaciais e destrói todo o local da escavação com seus poderes de raio. Esta exibição brutal de energia bruta revela um canal que Enel decide explorar. Antes que ele possa fazer isso, no entanto, o tenente Spacey, que vem rebocando os corpos de seus camaradas atrás dele em um trenó, corre até Enel para agradecer por vingar ele e os seus companheiros contra aqueles que fizeram o seu pai partir. Enel simplesmente dispara um raio em Spacey e todos os seus camaradas de puro aborrecimento e passa a explorar o canal recém-descoberto. Chegando a uma caverna misteriosa. E dentro desta caverna está uma enorme cidade ancestral que ele decide eletrocutar também. A onda de eletricidade resultante desperta não apenas a cidade e seus mecanismos estranhos, mas também uma horda de autômatos de aparência antiga, mas ainda assim muito semelhante com Spacey e seus camaradas. Os autômatos oriundos da Terra. Todos esses robôs antigos, assim como os quatro novos companheiros que Enel acabaram de conhecer, correm para agradecê-lo depois que ele restaurou a cidade e os seus mecanismos. Enel fica confuso em se entender o que estava acontecendo e decide estudar uma série de pinturas rústicas em um painel na parede e percebe que os Shandians, Skypians e os Birkans originais, seus ancestrais, vieram da lua e são os responsáveis por criar aqueles autômatos. Olhando em volta, Enel vê inúmeros seguidores e uma enorme quantidade de Wirth e finalmente decide que a Terra sem fim era tudo o que ele sempre quis. E essa é a jornada espacial de Enel. Eu acho que toda razão para uma história de capa em One Piece é que ela revela um meta segredo ou expande o que não pode ser registrado e mostrado nas páginas oficiais do mangá. Nesta aqui, Enel recebeu um nome inspirado muito curioso de Enlil, que é um deus sumério das tempestades. Seu número sagrado é o 50. É o mesmo número de soldados que Enel recebeu na lua. Enlil é conhecido como o separador do céu e da terra, que é o que Enel estava tentando fazer. E para quem não sabe, os sumérios são grande fonte de inspiração para o século perdido e mesmo para a criação dos poneglyphes, pois eles foram os criadores da escrita. E aqui está o ponto interessante. Os sumérios acreditavam que seus deuses eram de outra esfera e os ligavam intimamente aos planetas e estrelas acima de nós. Os deuses sumérios aqui são chamados de Anuaki, são alienígenas que viajam pelo espaço e curiosamente esses deuses são sempre escritos com o prefixo de, que significa jingir, que é traduzido literalmente como deus. Eu presumo que a lua será revisitada sim no futuro. Oda raramente fornece detalhes de construção de mundos que são inúteis. Esta história de capa de Enel deu algumas informações importantes sobre a história dos Skypinhas, Xandorias e os Birkans e nos informou que piratas espaciais existem. Mas nada disso é necessário ou importante se nunca for revisitado. Há muitas coisas as quais essa história de capa poderia se relacionar em algum ponto da trama. Temos a conexão entre a família Kouzuki e a lua, aqueles que são leais. A família Kouzuki tem tatuagens de lua crescente e muitos dos sobrenomes importantes associados aos Kouzuki tem o kanji para a lua neles. Kouzuki, Amatsuki, Shimotsuki. Os piratas espaciais se parecem muito com minks e pareciam possivelmente usar o eletro na história de capa do Enel. Então também poderia haver uma origem espacial para os minks. Além disso, os relacionamentos dos próprios minks com a lua, a sua forma Sulong e mesmo sua dedicação à família Kouzuki podem ser outra maneira de conectá-los à história de capa de Enel. Existem muitas teorias que conectam esta história de capa a Uranus. Que na lua teremos a aparição da terceira arma ancestral. Uranus era um deus do céu na mitologia e Enel era o deus da ilha do céu. Algumas pessoas pensam que a fruta de Enel é o recipiente para Uranus e que considerando a quantidade de poder destrutivo que esse personagem tem, até que faz algum sentido. Outros pensam que o Uranus está na lua e o Enel encontrará e trará até o mar azul. Da mesma forma, algumas pessoas pensam que Uranus seja a própria lua e convenhamos que a lua afeta o mar azul de One Piece. E isso é perigoso, ainda mais quando vemos dispositivos tecnológicos no centro do lugar. Os dragões celestiais usam trajes espaciais, além disso a palavra celestial está relacionada diretamente ao céu ou ao espaço. É possível que eles sejam sim do espaço ou aspirem ir para lá. E esta revelação vai se conectar de alguma forma à história de capa de Enel. É por isso que me pergunto o quão profundo Eiichiro Oda vai levar esses pontos. Porque ele quase nunca fornece detalhes que são inúteis. Ele também se dedicou a esta história de capa da viagem de Enel por um ano inteiro. E em One Piece nada é por acaso. E é isso galera, esta foi a viagem de Enel. Uma viagem para lá de interessante e curiosa. Eu creio que seja a melhor história de capa de todo One Piece. Teve muita dedicação do Oda nessa história e não foi por acaso. Foi simplesmente para tirar um personagem importante da jogada? Um personagem com um complexo de Deus que poderia atrapalhar a trama no futuro? Talvez sim, talvez não. Porque ele adicionou mistérios que até hoje são utilizados. Aquelas imagens na parede que Enel estudou. Se você parar para observar você vai enchar um chapéu de palha. Você vai achar uma quarta raça. Tem muita coisa curiosa nesses pontos. Os piratas espaciais, de onde eles vieram? Quem são esses personagens? Como o Dr. Tsukimi tem acesso a uma tecnologia que estava na Lua? Muitas perguntas, poucas respostas. Espero que você tenha gostado, se divertido com esse vídeo. Se você curtiu, deixe um like para eu saber. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.